Obrigado. Passa os trabalhos. É o primeiro vice, Cadori. Obrigado, presidente. Com a palavra da tribuna, Zé D'Ambrosio, declaração de líder do PSB. Nobres colegas, até eu não iria falar, mas eu acho que é importante, até porque é muito recente, o acontecimento da escolha da Rainha e Princesa, da Festa Uva. Então, é preciso que nós valorizemos também o trabalho aqui dos 17 servidores, entre estagiários, CCs, que fizeram a cobertura e que chegamos perto de 30 mil visualizações. Então, eu gostaria de passar o vídeo e depois também que estivesse multiplicado em todos os grupos aqui dos vereadores para valorizarmos o trabalho dos nossos colegas, comandado pelo Tales. E também quero fazer uma fala logo em seguida do trabalho da Comissão Comunitária para que essa festa seja uma festa popular e que nós começamos com o pé direito na escolha da Rainha e Princesas. Por favor, o vídeo. Uma noite cheia de espetáculos. Foi assim a cerimônia que escolheu a Rainha e Princesas da Festa da Uva 2024. A solenidade contou com a estreia do Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva como palco da premiação. Enquanto as 15 embaixatrizes se preparavam para ocupar a passarela de 158 metros, o show era comandado pelo projeto Eletro Saxo. O presidente da Festa da Uva 2024 celebrava a cada momento. Ele está muito contente porque o pessoal todo acolheu mais uma vez a Festa da Uva e a expectativa é a melhor possível. Agora, até fevereiro do ano que vem, a festa vai tomando corpo, vai tomando toda a comunidade com essa emoção e com esse entusiasmo. A liderança da Comissão Social da Festa fazia coro no entusiasmo. Afinal, foram mais de quatro meses de preparação. E essa apresentação que elas fizeram foi magnífica. Então a gente se sente realizada com isso. Enquanto a apresentação das candidatas não acontecia, quem fazia a festa eram as torcidas, que não paravam um minuto. A alegria e criatividade faziam parte dos critérios das equipes. Gente, é quase meia-noite e a vó Batiana segue aqui com toda a energia possível para saber qual torcida vai ser eleita, né, vó? Exato. Olha, eu acho que vai ser a nossa porque a vó, olha, teve que usar até bombinha por causa da asma da veia aqui, minha filha. Mas a gente veio com tudo e vamos fazer história hoje aqui. A vó Batiana frequenta a festa da uva, gente, ó, faz um tempão. Desde quando acompanha a escolha? A escolha vota com CDL, Cindy Lojas e Cindy Gêneros desde 2008, minha filha. Fazendo as torcida e já ganhou cinco vezes a torcida, minha filha. Ah, olha só! A vó é campeã já, minha filha. E não ficou assustado com tanto barulho, não? Já estou acostumado, adoro uma festa. O povo muito alegre, muito alegre mesmo, muito educado, muito gentil e eu gostei muito. E o Sky, tu vem para a festa da uva mesmo lá no ano que vem? Sim. Sim. Vou marcar de vinho. Toda essa empolgação foi reconhecida por cinco jurados. A torcida mais original foi da candidata Letícia de Carvalho, da União de Associações de Bairros. Levaram para casa um cheque de mil reais. A mais animada foi a da Ser Caxias, de Luísa Trotti Miola, com mil e quinhentos reais no bolso. A organização da equipe da Eduarda Rosari Menezes foi premiada com dois mil reais. O grande glamour é ter as soberanas, a rainha, as princesas, mas a torcida também tem uma tradição e aqui não foi diferente. Hoje o pessoal veio animado, veio feliz e está fazendo um belo espetáculo. Quando os ponteiros do relógio passavam da uma da madrugada, a festa da uva conhecia suas novas soberanas. A rainha da festa nacional da uva 2024 é Lisandra Melo Quinali! Lisandra Melo Quinali, do Esporte Clube Juventude, foi coroada rainha. Eduarda Rosari Menezes e Letícia de Carvalho são as princesas que compõem o novo trio, que tem a tarefa de divulgar a maior festa do sul do país, ao lado das embaixatrizes. Eu estou muito feliz e conto com o auxílio de toda a comunidade caxiense para que nós podemos fazer uma festa de 2024 muito grandiosa e muito épica, para trazer muitos recursos para a nossa cidade. Estou muito feliz em estar representando os nossos bairros, a nossa comunidade, na maior festa comunitária da nossa região. Eu sinto-me honrada em ter sido escolhida pela UAB para escrever este capítulo na nossa história e mais honrada ainda em estar escrevendo este capítulo na história da festa nacional da uva. Eu quero fazer a festa sendo que ser mais popular, que as pessoas sintam que elas fazem parte da festa. Aquela visão que se tinha de antigamente da rainha ser algo intocável, eu quero quebrar essa barreira. Que a gente possa estar aí na comunidade, inserida nos hospitais, nas escolas, nos colégios, divulgando a nossa festa e fazendo o povo se sentir pertencente. Um trio que quer estar perto da comunidade. Para o vice-presidente da festa e chefe do Legislativo, essa é a principal missão da festa. Precisamos fazer uma festa alegre, popular e mostrar não só o trabalho, mas a alegria deste povo. Mostrar a diversidade, mostrar aquilo que temos de tão bom que foi construído com muitas mãos. Para quem veio de tão distante, hoje é tempo de celebrar a vida das gentes do mundo, que fizeram daqui seu lugar. É tempo de celebrar, então, a semana que vem nós teremos aqui a corte, visitando os nobres colegas. Mas eu quero, tenho ainda três minutos, valorizar, então, o trabalho de toda a comissão comunitária. Eu estou representando os nobres colegas. Muitas reuniões a gente organizou para que desse tudo certo. E eu acredito muito numa festa popular. Nas falas da princesa, e também sabemos que nós temos a filha de um presidente de bairro também sendo uma princesa, me deixa muito animado que nós tenhamos, sim, uma festa para toda a população. Uma festa bem popular. E, no domingo, me surpreendeu que nós estivemos no Mariane, num evento comunitário, com pouca estrutura, mas, enfim, com muita luta da MOB através do Diego. E, quando nós estávamos lá tocando, quem aparece? A corte. Fotografando com a população, beijando as crianças. Então, achei muito interessante. No sábado, estarão na UAB. E, depois da UAB, vão na festa de aniversário dos quatro anos da Rádio Legal. Então, mostra realmente que é uma corte bem simples, bem popular, e que conhece e querem uma festa grandiosa. Então, lembrar que, em 2022, nós tivemos a pandemia, e foi feito com a bandeira preta. Também lembrar que nós temos recursos, nós temos dívida de outras festas, e que a certeza dessa comissão é, pelo menos, zerar, zerar e deixar uma festa sem dívidas. Mas, assim, valorizar todos que se envolveram, as secretarias, a Guarda Municipal. Eu estava conversando, na segunda-feira, com o Cornel Vargas, ele me disse que não deu nada, nada, deu tudo certo, tudo certo, não deu uma confusão. Então, parabéns à Guarda, parabéns a todos os envolvidos. É importante nós valorizarmos esse momento, e a cultura, a esmel, e dizer que eu acredito muito que iniciamos com o pé direito. E nós precisamos de trabalho, sim, precisamos de saúde, sim, precisamos também de entretenimento, precisamos de alegria, porque, se nós tivermos uma festa alegre, popular, com certeza vão mostrar aquilo que nós temos também de bom para o país e para o mundo. Só falta Felipe Grememeyer para encerrar. Nós escolhemos a torcida mais animada do Caxias. Agora só falta nós chegarmos à Série C neste final de semana. Obrigado. E todos unidos pela nossa grande festa, parabéns à Tatiana, que deu a ideia de decorarmos aqui a nossa casa, dando um aspecto de alegria para recebermos a nossa maior festa popular. Obrigado. Obrigado.